Nipolândia, aqui no bairro do Ipiranga, na rua Silva Bueno, você encontra presentes, utilidades, brinquedos, eletrodomésticos e aproveite porque você parcela acima de 30 reais no Visa, Mastercard, Dynes ou até mesmo cheque pré-datado. Artigos de Natal, já chegaram, tem árvores de Natal, tem muitos enfeites pra você fazer ótimas compras e já enfeitar a sua casa. Agora vamos falar um pouquinho de presente pra criançada, onde você tem essa toca mágica Ball com 150 bolinhas, ainda ganha essa mini toca por apenas R$ 104,90. Olha só que legal, é muito brinquedo, muita variedade que você encontra aqui, na parte de utilidades, ótimos preços, como esse jogo de panelas 6 peças com antiaderente e vaporizador, R$ 35,80. Você com certeza tá vendo o preço bárbaro que eles têm. Conjunto de sobremesa, é um jogo de sobremesa em aço inox, 14 peças, R$ 16,90. Aproveita pra renovar a sua casa, presentear, aparelho de jantar, olha, porcelana importada, 20 peças, R$ 42,90. Essa estampa agora que está na mesa que vocês estão vendo. Gostou? Venha pra cá que é de domingo a domingo, na Rua Silva Bueno, 2452, telefone 69150990. Tem estacionamento nos fundos da loja aqui, entrada pela Rua Arroio Ondo. Com certeza ótimas compras, é nipolândia aqui na Rua Silva Bueno. Aproveite.